Eu quero ler um texto da Bíblia muito conhecido, que já milhares de sermões devem ter sido pregados em cima desse texto para falar da relação de pais com filhos, mas eu tenho para mim que eu vou falar hoje coisas diferentes. Eu vou falar algumas coisas que talvez não tenham sido abordadas nesse texto, porque para mim foram novidades, eu nunca olhei para esse texto com essas informações e eu queria que você prestasse atenção nisso. Por isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, e eu quero ler a parábola do filho pródigo, e eu quero dizer hoje alguma coisa sobre o tema dificuldades no exercício da paternidade, amém? Diz assim a Bíblia, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa roubeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e diz, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, clamou, chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E ele lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esmanjou os seus bens com as prostitutas, mata-se o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos? Peça a Deus que como filho e como pai, e você que é mãe ou filha, se enquadra plenamente nisso, que Deus te dê uma palavra forte nessa manhã. Que Deus abra os seus olhos espirituais para alguma coisa que Ele quer tratar com você nessa manhã. Deus te trouxe aqui para tratar com você alguma coisa hoje. Não é com o outro não, é com você. Não é com o seu filho errado não, é com você. Nós precisamos hoje ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus eu peço que Tu me uses como instrumento, como um canal límpido para falar a Tua voz, a Tua boca eu seja hoje para essa comunidade. que hoje, ó Deus, o Teu Espírito fale forte e que ninguém saia daqui o mesmo, mas saímos daqui com uma decisão diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, meus queridos irmãos, ser pai não é fácil. Alguém concorda? Alguém discorda? Se alguém diz que é fácil, eu queria te parabenizar por você ainda estar vindo à igreja mesmo doente, da cabeça. Porque se você me disser que é fácil, não é fácil. Não é fácil. Não tem como dizer que é fácil. Não é fácil. Não é fácil dar o melhor e ver um filho, muitas vezes, desperdiçando o seu melhor investimento. Não é fácil dar um conselho que você queria que alguém te desse, quando você era jovem, e ver o seu filho ignorando o seu conselho. Não é fácil você almejar coisas grandiosas e ver a pressão que está sobre o seu filho e as amizades que estão em torno dele, e a imprensa que está, a mídia que está influenciando ele. E você sabe que tudo corrobora para que ele não seja o que Deus quer que ele seja e o que você sonha para ele. Não é fácil. Meus amados, uma matéria do setor de psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, bem resume a relação de pais e filhos. Diz assim, esta matéria, A maioria dos conflitos familiares tem origem na dificuldade de comunicação dentro de casa. Filhos acham que pais só querem proibir. Já os pais acham que os filhos só querem permissão. É o que explica a psicóloga clínica cognitivo-comportamental, Natália Cunha, do Centro de Psicologia Aplicada. Para ela, esse ruído na comunicação se traduz tanto pela dificuldade dos pais em afirmar autoridade em certas ocasiões, quanto dos filhos em manifestar aquilo que sentem falta e esperam receber. O resultado é um processo de cobranças e acusações, que esconde o verdadeiro desejo de ambos sentir-se amado pelo outro. Queridos, as estatísticas do IBGE relatam uma mudança absurda na realidade da família. Eu tenho alguns dados aqui de 2010. Ou seja, seis anos já se passaram. E ele diz o seguinte, ele diz que, até 1900, os casais tinham 2,8 filhos, em média. 80% dos lares eram encabeçados pelo homem, sendo a estrutura familiar, pai, mãe e filho. Mas a pesquisa de 2010 diz o seguinte, sobre a população brasileira. O tamanho da família é a parte mais visível. Hoje, os domicílios abrigam, em média, apenas 3 pessoas. Aí você fala assim, pai, mãe e um filho, por causa da economia? Não. Olha o que eles concluíram. 15% são formadas por mulheres, que vivem com seus filhos. Sem a presença dos pais, das crianças. Essa população inclui as viúvas, mas é formada, sobretudo, por mulheres separadas e mulheres solteiras. As mulheres são chefes de família, em 39% dos domicílios. em 40% dos domicílios, hoje, do Brasil, em 2010 isso, eu acho que já até aumentou. Quem tem que chegar junto e bancar a casa é a mulher. Em 8% das moradias, há crianças que são filhos de apenas um dos cônjuges. Talvez hoje, isso já seja 12%. Tem um filho que já não é daquele cônjuge, já é de um outro casamento. É a realidade do Brasil hoje. Os casais gays ocupavam, na época, 0,1% da população. Aqueles que declaram, não, eu moro junto mesmo. É eu e o meu, homem com homem, ou mulher com mulher. Morando junto, não apenas sendo uma vida homoafetiva. A porcentagem de uniões consensuais, ou seja, casamentos informais, chegou a 36% em 2010. Quase 40% dos relacionamentos, não eram de casamento assim, não é minha mulher. Então, eu vou dar um testemunho público. Essa é minha mulher, esse é meu marido. Não, é consensual. Vamos morar junto. Não deu certo, a fila anda. Você que mora 15 anos com uma pessoa, você não pensava assim. Você que tem um relacionamento, você não casou. Você não pensou assim. Eu não estou falando isso para você. Estou falando da estatística aqui. A estatística é que o pessoal está morando junto e vai largando. E porque não tem um testemunho social de falar assim, eu quero casamento, essa é minha mulher, eu vou lutar o resto da minha vida, esse é meu marido, o que acontece? Na primeira entrave que eles têm, é muito mais fácil também desfazer essa união. Simplesmente, cada um pega a sua escova de dente e vai para a sua casa, de origem. É isso que a estatística está dizendo. Que esses relacionamentos tendem a não perdurar. O BGE também constatou um salto no número de pessoas que vivem sozinhas. Há uma década, os solitários eram 4 milhões, 9% das casas. Em 2010, eram 7 milhões. 12% da população, a pessoa mora sozinha. E a economia se alegra com isso, porque é uma geladeira para cada casa dessa, é um fogão para cada casa dessa, é uma mesa para cada casa dessa, é uma cama para cada casa dessa. Então, há um estímulo, também econômico, para que isso aconteça. Desfazer casamentos interessa a economia. Quando o cara sai de casa, ele monta uma casinha para ele lá. Ele vai ter que comprar tudo de novo. Meus amados irmãos, em meio a essas mudanças, a frase que a gente mais ouve é, é difícil. É difícil ser pai. É difícil ser mãe. Mas hoje, nós precisamos entender o que Deus quer nos falar nesse texto para que nós vençamos as dificuldades no exercício da paternidade e por que não da maternidade também. Quais as dificuldades a serem vencidas pela paternidade de sucesso? Quais são as frases é difícil que nós precisamos vencer hoje aqui? Primeiro, é difícil para um filho entender que o não de hoje visa garantir muitos sims na caminhada da felicidade. É difícil para um filho entender isso. Que o não de hoje é para que esse filho tenha muitos sims na caminhada da felicidade. Olha o versículo 12. No versículo 12, nós lemos assim. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Minha pergunta, você acha que quando o filho virou para o pai e falou assim, pai, eu quero a sua herança mesmo só estando vivo. O pai achou isso bom? Você acha que o pai foi feliz? Você acha que o pai nem argumentou? Claro, meu filho, vamos dividir esse negócio? Não. O pai não ficou nem um pouco feliz, mas esse filho queria isso de qualquer maneira. por quê? Porque esse filho se sentia tolido em sua felicidade. Ele queria viver do seu jeito. E ele não queria esperar o pai morrer para ter herança. Ele queria a herança o quanto antes, porque ele achava que ele tinha condições de viver melhor. Ele queria dormir na casa de quem quisesse, ele queria sair com quem quisesse, ele queria chegar em casa a hora que quisesse, ele queria fazer da vida dele o que ele achava bom. Tem muito filho aqui que está pensando assim. Toda vez que o pai dava uma opinião e mandava estudar, trabalhar, se afastar de determinadas amizades, não seguir com o namoro com determinadas pessoas, cumprir tarefas da casa, parecia que o pai era um roubador de liberdade. só depois que o filho veria o resultado do que ele tinha escolhido. Aqui, ô filho, você está se achando? Seu pai está falando e você não quer ouvir, né? Você não aguenta mais ouvir não. Você ainda não entendeu que o não de hoje é o sim da sua felicidade. O não de hoje vai dar muitos sims para você. Olha o que aconteceu com ele. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Para um judeu não havia profissão mais humilhante do que cuidar de porcos. Ele gastou tudo, veio uma crise, no meio da crise ele perdeu o resto e onde estavam os amigos? Ele tem que arrumar emprego, mas ele não estudou quando o pai falou para estudar. Ele não se especializou quando o pai mandou se especializar. ele não investiu em amizades que valiam a pena e agora ele está sozinho. O único emprego que ele tem é para cuidar de porco. E a fome é tão grande que ele quer comer daquilo que é dado aos porcos. Aqui filho, ouça isso. O grande sábio Salomão inspirado por Deus em Provérbios 14,12 diz há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminhos de morte. O mundo te tenta, o mundo te chama, as oportunidades se abraçam, cuidado! O conselho de um pai é um conselho que pode, às vezes, esse pai ser cheio de defeito, mas esse conselho desse pai, ele tem alguma coisa de divino, ele tem alguma coisa de Deus querendo te ajudar, ele tem alguma coisa do favor, do amor de um pai sobre a sua vida e isso faz toda a diferença. Segunda coisa, segunda dificuldade é ser vencida por uma paternidade de sucesso. É difícil se posicionar como pai quando os seus posicionamentos geram distanciamento do filho desobediente. Vou repetir, é difícil se posicionar como pai quando os seus posicionamentos geram distanciamento do seu filho desobediente. Dá uma olhada, gente. O pai argumentou com ele, filho, faz isso não, não vai não, filho, fica comigo, filho. Filho, o mundo é complicado, o mundo é muito mais perigoso do que você imagina. Meu filho, você não tem maturidade para enfrentar esse mundo. O filho falou, eu me basto, eu que sei, você é quadrado, você é fundamentalista, você é chato, que pena que Deus me deu um pai esquisito que nem você, que pena que você é tão conservador, tão limitado. Provavelmente, esse pai chegou e disse ao filho, meu filho, você vai pagar um preço alto se fizer as escolhas que você está fazendo. Mas o filho não quis ouvir. Agora, esse pai chegou uma hora que liberou herança para o filho. Quando ele liberou herança para o filho, eu fico imaginando que ele fala assim, eu não aguento mais. Chega uma hora que é difícil se posicionar como pai diante do distanciamento que está acontecendo entre você e seu filho desobediente. Quanto mais você fala, mais parece que você não ama o seu filho, mais parece que você só quer ser rabugento com o filho, mais parece que você quer tolir o seu filho, e não é verdade, mas está virando um problema maior você querer educar. E o filho às vezes, ele prefere o quê? Voar. Ficar longe. Os posicionamentos do pai estavam gerando conflitos terríveis. Filho não aceitava repreensão. Ele queria as coisas do jeito dele. E quando temos filhos assim, muitas vezes nós pais somos tentados a sermos frouxos. Ah, deixa para lá. Entreguei para Deus. Vou só orar. Ah, que Deus faça. Porque eu não aguento mais. Cada vez que eu oriento, eu tenho mais conflito. Cada vez que eu falo, eu escuto coisas que eu não queria ouvir. Cada vez que eu chego junto, parece que eu não estou amando. Eu estou ficando mais distante ainda. Então, eu vou parar. Meus irmãos, é por isso que tem muito filho de crente no baboate. Tem um monte de filho de crente aqui, que vive em umas festinhas cheias de bebedeira, cheio de imoralidade, e o seu filho está indo nessa porcariada toda, e você calado. Porque você afrouxou, porque você não aguentava mais falar para o seu filho, e ele falar, reclamar, e aí você, para não ter mais conflito, você abriu mão, mas você não abriu mão para a paternidade, não, você abriu mão para o diabo. O caminho não é afrouxar, o caminho é redescobrir o caminho da aproximação, que eu preciso com os meus filhos, e eu creio que você também. Queridos, são filhos namorando pessoas que não valem a pena, e nós estamos nos calando, são filhos fazendo os quartos das nossas casas de motéis, e aí a gente veio com aquela desculpa assim, ah, é melhor estar aqui, porque pelo menos está aqui dentro de casa, está muito perigoso o mundo, ah, está perigoso o mundo, então eu mando eles não ir a mais lugar nenhum, então, eles podem sair para tudo que eles querem, só para fazer as bandalhas deles que eles não podem sair, aí eles ficam aqui dentro, fazendo dentro de casa, para tudo que eles querem, eles saem, não está perigoso, mas para transformar a sua casa em um reduto de prostituição, a sua palavra é forte, é isso mesmo irmão, é forte, a palavra grega, para isso é porneia, todo ato sexual, fora do casamento, é porneia, é imoralidade, é desvio do caráter de Deus, e tem consequências, é a Bíblia que diz, não é a sua opinião que conta não querido, é a opinião de Deus, a sua opinião já te levou para um monte de caminhos que não foram bons, a sua opinião já te deu muitas dores que você depois sofreu, a sua opinião fez você perder amizades que você não queria, seja humilde para reconhecer que você não está dando conta de fazer o certo, mas que existe o certo, e o certo é o que Deus fala, filhos que faltam à igreja por qualquer motivo, e às vezes aprendem com você pai, porque você falta à igreja por qualquer coisa, qualquer coisa é motivo para você faltar à igreja, irmãos, eu fui criado igrejeiro, eu fui criado chegando à igreja oito horas da manhã para a escola bíblica dominical, depois o culto, nove horas, nove e meia, depois a gente às vezes almoçava na igreja para poder fazer dinheiro para fazer a obra da igreja, depois de tarde a gente ia lá para o Muquis fazer evangelismo, ou então em Diodoro, fazer evangelismo, depois chegava em casa já cinco e tal, tomava um banho rapidinho, ia para a igreja seis horas, que tinha escola de treinamento, embaixador do rei, embaixador do rei, foi lá que eu aprendi os livros da Bíblia, todinhos, Gênesis, Jesus, Levítico, Número, Eterno, Número, Josué, Juízes, Ruth, Primeiro, Segundo Samuel, Primeiro, Segundo Arreio, Primeiro, Segundo Acrônico, Isaías, Jeremias, Estéia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão, Isaías, Jeremias, Sementação, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Zé, 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 Jonas, Miquéis, Naúma, Abacuco, Sofonino, Zacarias, Malaquias, foi lá que eu aprendi o Novo Testamento, foi lá que eu aprendi desmanhar a espada, vamos lá, estou com a Bíblia aberta, levanto, desmanhar a espada, um, dois, primeira, Tessalonicenses, dois, três, carregar, para ver que a Bíblia é rápida, foi lá que eu aprendi, a Bíblia é rápida, foi lá, foi lá, foi lá que eu aprendi que existia o livro de Naum, o livro de Sofonias, foi lá, foi lá que eu aprendi aqueles concursos de versículos, botar os meninos todos assim, um do lado do outro, vamos lá, concurso, fala um versículo, aí um falava, o outro falava, o outro falava, o outro falava, aí vinha para o primeiro de novo, vinha falando, não sabia o versículo, saia da competição, e continuava, para ver quem sabia mais versículos, foi lá que eu decori, os maiores, textos da Bíblia, capítulos inteiros da Bíblia, irmãos, você está querendo seus filhos, com muita negociação, faz o seguinte, negocia quando ele não quiser ir para a escola, negocia quando ele não quiser, ir para o inglês, negocie quando ele não quiser tomar o remédio, quando tiver uma injeção desse tamanho assim, se ele não tomar, ele vai morrer, você fala assim, filho, você toma se você quiser, alguém aqui vai fazer isso? então, como é que você vai negociar do seu filho, não vir para a igreja? quando ele for adulto, não tem mais jeito querido, agora enquanto estiver debaixo do seu teto, eu estou indo para a igreja, você vai para a igreja sim senhor, você vai sim senhor, que história é essa? ah, hoje eu não quero, o que não quer? não vai me obrigar? vou, vou, é desse jeito, um dia meu filho, você vai fazer sua escolha, quando você não quiser ir para a igreja, é uma decisão sua, agora, eu como pai, não vou, abrir mão da minha autoridade, como pai, e deixar você fazer o que você quer, porque é perdição para você, eu não vou, pagar uma conta com Deus, de ter sido frouxo, que os meus filhos não, os nossos filhos, tem que vir para a igreja, agora, se você é um pai, que falta por qualquer coisa, que exemplo você dá? mas é preciso ter cuidado, para não confundir, autoridade com autoritarismo, para você não ser tão duro, em que você, nunca tenha um tempo para brincadeira, nunca come uma pipoca, nunca ri, nunca faz uma viagem, só cobrança, só cobrança, aí é o extremismo, uma coisa, é você semear para colher, eu semeio amor, carinho, atenção, e eu colho, o que? Obediência, agora, tem pai, que só quer o que? Cobrar, 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 ele não tem, um momento de descontração com os filhos, um momento de amizade com os filhos, também está errado, queridos, em terceiro lugar, no caminho, da paternidade, de sucesso, temos mais uma frase, é difícil mostrar, que disciplina também é amor, é difícil mostrar, irmãos, os filhos acham, que amor é doação integral, de presente, de carinho, de palavra, de liberação, para eles irem para onde que eles querem, na festa que eles quiserem, as dificuldades deles, é de perceberem, que disciplina, ouvir um não, também é amor, também é amor, eles se esquecem, que todo ser vivo, aprende com seus pais, um animalzinho, aprende, a fugir do predador, aprende, aonde buscar comida, aonde buscar água, ele tem que ser disciplinado, para ele não morrer, todo ser vivo, a natureza nos ensina isso, da mesma maneira, um pai, que quer o seu filho, com sucesso, e o pai tem que querer isso, ele precisa, explicar que disciplina, ainda que não agrade ao filho, é amor, é Deus que fala isso, Hebreus capítulo 12, diz assim, porque o Senhor, corrige a quem ama, e açoita todo filho, a quem recebe, é para disciplina, que perseverais, Hebreus 12, versículo 6, Deus vos trata, como filhos, pois que filho há, que o pai não corrige, mas, se estáis sem correção, de que todos, se tem tomado participantes, logo, sois bastardos, e não filhos, além disso, tínhamos, os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos, de estar em muito, maior submissão, ao pai espiritual, e então viveremos, pois eles, nos corrigiam, por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus porém, nos disciplina, para aproveitamento, a fim de sermos, participantes, da sua santidade, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo, de alegria, mas de tristeza, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que tem sido, por ela exercitados, fruto, de justiça, o autor, da carta aos hebreus, diz, que qual é o pai, que não corrige, que não disciplina, se não faz isso, não é pai, e aí, eu fiz uma conclusão aqui, ele disse, que na hora, parece ruim, mas que depois, produz fruto de bênção, fruto de justiça, e a minha conclusão, é simples, Deus é amor, sim, e Deus disciplina a gente, o texto disse, sim, então, um pai, que não disciplina, não tem amor, se Deus é amor, e Deus disciplina, se você não disciplina, você não tem amor, uma questão, que atrapalha muito, ainda mais a disciplina, é a falta de tempo, eu reconheço, eu muitas vezes, deixei de dar uma atenção, para minha esposa, para o meu filho, por causa do tempo, mas aqui, eu tenho uma boa notícia, eu não sou o único não, o mundo mudou, o ir e vir, se tornou, mais longo, é uma hora e meia, para lá, uma hora e meia, para cá, a nossa vida, não é uma correria, tem um militar, que fica na tarde, há seis meses, tem uma irmã, que é da igreja, que o marido dela, está lá, tem um médico, que é obrigado a operar, no plantão dele, e às vezes, ele fica madrugadas, no plantão, para pagar aquela escola, do filho, tem gente, que trabalha o dia inteiro, lá em algum lugar, e de noite, ainda é porteiro, num prédio, e luta com o sono, a noite inteira, sabe para quê? para pagar, não é hoje, que o feijão, daquele menino, meus amados, qual é a solução então? a solução, é a gente procurar, ter a melhor qualidade, possível de tempo, para compensar, a limitação, da quantidade de tempo, a qualidade, nesse momento, tem que superar, a quantidade, agora, não transforme, cinco minutos, de qualidade, como substituto, para cinco horas, de distanciamento, cinco anos, de distanciamento, não, por favor, equilíbrio nisso, eu sempre digo, que eu posso, não ter dinheiro, para ter trinta dias, de férias, de alto nível, com a minha família, mas o que vai marcar, nossos filhos, não é se foi, um período, de trinta dias, mas eu vou tentar, ter sete dias, uma semana, que vai marcar, lembra daquele dia, que a gente estava, em tal lugar, que a gente fez aquilo, aquela brincadeira, foi um curto espaço, de tempo, que o dinheiro permitiu, mas foi um curto espaço, de tempo, de impacto, busque momentos, de impacto, para compensar, talvez, aquilo que a vida fez, que não te dá, muito tempo disponível, pela correria, e pelo sistema de vida, você que viaja muito, tem líder da igreja aqui, que tem que viajar, fica às vezes, uma semana fora, sai de um país, vai para outro, eu sei que acontece, a psicóloga Natália Cunha, diz assim, essa distância, não permite, uma maior intimidade, e essa intimidade, é necessária, para que os pais, conheçam seus filhos, participem de suas vidas, e saibam, como, e o que falar, com eles, filho, se você fugir do seu pai, você dificulta o trabalho dele, que já é difícil de ser pai, pai, se você não procurar caminhos, para reencontrar seu filho, você deixou que o seu orgulho, te vença, e a conta um dia, pode chegar na sua consciência, em quarto lugar, é difícil, deixar de dar, o que podemos dar, mas não deveríamos dar, para que os filhos, amadureçam, vou repetir, em quarto lugar, é difícil, deixar de dar, o que podemos dar, mas não deveríamos dar, para que os filhos, amadureçam, versículo 13, versículo 13, o filho pega, a herança do pai, faz o quê? Detona, gasta tudo, porquê? Não tinha maturidade, não tinha, sabedoria, para lidar, com aquele dinheiro, não sabia, o que era a vida, o pai, era um fazendeiro rico, o pai, tinha uma estrutura de vida, provavelmente, aquele menino, se acostumou com o bem bom, se acostumou, com tudo na mão, só que ele não sabia, do suor, do sacrifício daquele pai, para chegar onde chegou, ele não sabia, as dores do pai, para chegar onde chegou, tudo que entra fácil, o teu filho não valoriza, tem filho que não apaga, uma luz, da casa, para ajudar, a não pagar uma conta de luz, mais alta, sabe porquê? porque tudo é muito fácil para ele, ele não sabe o quanto custa, tem filho que é incapaz, de pegar um prato de comida, acabou de comer, e botar, pegar a comida, jogar no lixo, pegar o prato, botar dentro da pia, pelo menos, a empregada da casa, tem que ir lá, pegar o prato dele, jogar a comida dele fora, e pegar o prato, botar depois, ainda vai lavar depois, não, ele é incapaz, de arrumar a cama dele, ele pega uma cueca, joga para um lado, a meia para o outro lado, ele é, totalmente desprovido, de responsabilidade, com a família, só que a vida, a vida não segura a sua onda não filho, na tua casa, teu pai e tua mãe, aturam, essa falta de comprometimento, com o lar, na economia do lar, desligar a luz, desligar o ar condicionado, de não estar com o pé sujo, na casa, de ir lá, e lavar o pé, de pegar a comidinha, jogar fora, botar o pratinho no lugar, se tirou uma coisa da geladeira, botar na geladeira de novo, o pai e a mãe é tudo, mas na vida, uma responsabilidade sua, significa um desemprego, significa uma ameaça de morte, uma ameaça de morte, você deixa de fazer uma coisa, que você achou super normal, alguém te ameaça de morte, na vida, você fala com seu pai, de qualquer jeito, você está se acostumando, a falar assim com seu pai, com sua mãe, aqui ó, no trânsito, quando der na fechada, que você falar assim, o cara bota o revólver na sua cara, é em casa, que você tem que ouvir teu pai, caladinho, quieto, exercitar seu domínio próprio, exercitar sua submissão, para não tomar um tiro na cara, na rua, a casa, é a escola da vida, tinha até um samba legal, a vida é uma escola, é ou não é? A vida é uma escola, e a principal sala de aula, é a casa, eu na minha casa, várias vezes, eu varrei a casa, para minha mãe, várias vezes, minha mãe não me exigia isso, porque eu trabalhar, eu estudava, eu fazia as coisas, várias vezes, uma vez ou outra, manda o teu filho varrer uma casa, eu tenho empregado para pagar, eu tenho empregado para pagar, dar folga para ela, para o miserável aprender a varrer, o pai, o pai, o sermão não está bom para mim não, está bom sim, porque eu não estou falando uma coisa, para te agradar hoje, o não de hoje, é o sim, do caminho da felicidade, eu estou querendo que você seja feliz, eu não quero que você esteja feliz, eu não quero que você viva um momento feliz, eu quero que você seja feliz, meus amados irmãos, talvez você não tenha pai, arruma um, uma pessoa que está muito perto de você, diga aqui, fala na minha vida o que você quiser, puxa a minha orelha na hora que você quiser, está aqui a minha orelha, toma, toma a minha orelha, entrega para alguém a sua orelha, está ali o meu pai, eu não vou seguir tudo o que ele pensa, minha cabeça é uma, a dele é a outra, mas até hoje, o meu pai, interfere na minha vida, dá opinião na minha vida, às vezes é a opinião que precisa, mas ele dá opinião, sabe porquê? Porque é meu pai, é meu pai, enquanto ele estiver na terra, ele vai dar opinião na minha vida, ele vai falar, tal, daquilo, que talvez ele nem viveu, mas eu estou vivendo, aquilo que ele nem, teve uma interação, é meu pai, ouça o seu pai, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem, os seus dias na terra, prolongamento de tempo, prolongamento de qualidade de vida, a honra ao meu pai, me garante, inúmeras bênçãos, que eu vivo hoje, os não do meu pai e da minha mãe, me deram muitos sims, na caminhada da vitória, meu pai, foi comprar um pequeno apartamento, primeiro imóvel, que ele foi ter na vida, com cerca de 30 anos de ministério, era um apartamentinho do zelador, num prédio, lá na ilha do governador, Moneró né pai, ali, Moneró, um quarto e sala, pequenininho, depois de 30 anos de vida, pastoral, no ministério, nunca ganhou muito, o investimento maior, que meu pai e minha mãe faziam, era em estudo para mim, eu morava em Marechal, aos 10 anos de idade, eu fazia inglês, lá em Madureira, ia sozinho de ônibus, pegava 928, já te falei isso aqui, visão, nós não vamos ter casa, para deixar para os nossos filhos, mas nós vamos deixar isso tudo, meus amados irmãos, ele ganhava pouco, e investia, o pouco que tinha, nos estudos dos filhos, mas eu queria, que meu pai tivesse uma casa própria, porque classe média, o maior sonho, é ter uma casa, e as vezes, eu ia na casa dos amigos, ah aqui minha casa, tal, eu faço isso e isso, e eu pensava, meu pai não tem uma casa, e eu chegava na casa, de uma coleguinha, não sei o que lá e tal, ah porque aqui é a casa, quando a gente comprou, vou fazer a reforma e tal, e eu pensava, meu pai ainda não tem uma casa, sempre pensei nisso, cabeça de classe média, por isso que nós temos essa casa aqui, nós não alugamos não, isso é próprio, por isso nós temos aquela, lá no Rio Mar, uma propriedade que vale 9 milhões, que a cabeça aqui é de classe média, é ter a casa, alugão enquanto não der, na hora que der, compra, classe média, aqui é a gestão de classe média, meu filho, por isso que a propriedade aqui hoje, deve valer mais de 40 milhões, isso aqui hoje, e é nosso, e nós vamos pagar uma intermediária, sabe porquê? Porque Deus tem nos dado essas coisas, meus amados irmãos, quando eu comecei a ganhar dinheiro, qual era o meu alvo? Ter o quê? Uma casa, e eu ganhava bem, eu trabalhava numa multinacional americana, mas eu ainda vendia um negócio, comprava um carro barato, vendia, alguém me apresentava alguma coisa, estava barato, uma vez um camarada foi, lá em Friburgo, sei lá, na Petrópolis, aí trouxe uns casacos de Friburgo, bonito a beça, eu estudava na PUC, irmão, falei meu irmão, tu me fizer tanto, eu compro tantos casacos, eu comprei um monte, vendi tudo, vendi tudo, um dia, eu conheci um quindinzinho gostoso, lá na casa da minha sogra, um dia eu levei a caixa daquela, dei um quindinzinho para cada um, véspera de, não sei se era Natal, acho que era Natal, dei um quindinzinho para cada um, aí o pessoal, pô que delícia, se quiser eu comento para você, claro, com a minha taxa, óbvio, taxa de entrega, eu vendi, trocentas caixas de quindin, no meu trabalho, era uma multinacional americana, todo mundo de terno e gravata, não estava nem aí, não devo nada a ninguém, trabalhar nunca foi feio, um dia veio um baiano, o baiano veio lá, conhece o, 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 o Valdésio, o baiano ficou hospedado na minha casa lá, minha mãe sempre acolheu as pessoas lá em casa, e o Valdésio trouxe o mel, lá do, do, interior da Bahia, rapaz, o mel é uma delícia, comprei uma garrafa de mel, levei para o trabalho, peguei um copinho pequenininho, terra e gravata, ganhando bem, pô, que delícia, mel silvestre, meu irmão, esse é puro rapaz, é puro, é puro meu irmão, isso aqui não tem mistura não, o cara é sério, está no interior da Bahia, rapaz, eu quero um negócio desse, posso te ajudar, enchi a mala do carro, de garrafa de mel, meu irmão, enchi, vendi mel, olha, Senhor Melado, era o meu nome, você, precisa entender, que foram as dificuldades, que eu vi na vida dos meus pais, foi não ter tudo na minha mão, que me ensinou, a avançar, a lutar, a ir além, a pensar fora do quadrado, agora você está tudo na mão do seu filho, ele nem pensa fora do quadrado, está tudo na mão, ele pensa que ele vai morar aqui na Barra, não vai, ele pensa que vai ter esse carrão seu, não vai, a não ser que ele tenha postura para ter, ele pensa que vai viajar, para onde você viajou, você foi lá para onde mesmo, ah, eu fui lá para a Disney, e eu fiquei tantos dias, ele não vai, se ele não mudar a postura dele, porque o dinheiro do pai, é o dinheiro do pai, nem sempre o filho vai ter a condição do pai, porque o filho não tem a postura do pai, meus amados irmãos, é difícil deixar de dar o que a gente pode dar, mas não deveria dar, para que o filho amadureça, em quinto lugar, é difícil saber o que está no coração de um filho, que não se abre sobre seus reais sentimentos, é difícil, você culpa a gente, filho, ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo, a gente não sabe o que você pensa, a gente pensa que está agradando, pensa que está ajudando, e você às vezes está ficando chateado com uma coisa, que você nunca falou, olha o filho mais velho, lá no versículo 20 a 23, o filho mais velho está chegando em casa, o irmão mais novo voltou, o pai abraçou o filho mais novo, e aí o pai foi e falou assim, vamos fazer uma festa, o filho mais velho voltou e falou assim, o que está tendo aí? Uma festa, porquê? Porque tem o irmão mais novo, que gastou o dinheiro todo com as prostitutas, voltou, pensa num cara chateado, o pai foi lá fora falar com ele, meu filho, o que será que fora, tem festa, teu irmão estava morto e reviveu, teu irmão voltou, o que ele falou? Palhaçada, 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 esse teu filho, não é nem meu irmão, é teu filho, pegou a herança, gastou tudo com a prostituição, agora ele volta, e o senhor ainda faz uma festa para ele, e o senhor nunca matou um animalzinho, para fazer um churrasco para mim, o texto não diz, mas o pai mostra-se surpreso com aquilo, ele fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu, a herança agora é toda sua, por favor, o pai tinha uma cabeça, o filho tinha outra, o pai pensa, que é tudo do filho, e que o filho está tranquilo, e que o filho serve ao pai, feliz, mas não, o filho está frustrado, ele achou, que porque ele não foi embora, que nem o irmão mais novo, que ele tinha que ser honrado o tempo inteiro, que ele tinha que ter festa o tempo inteiro, churrasco o tempo inteiro, dinheiro ex-exo o tempo inteiro, herança o tempo inteiro, aplauso o tempo inteiro, que bom meu filho, que você não foi, você ficou comigo, a cabeça dele, o pai está em dívida com ele, e o pai achando, que ele se sente parte do pai, que ele trabalha com o pai feliz da vida, que ele está muito feliz ali, que está tudo bem, aqui filho, peça para Deus, sabedoria e amor, mas abra seu coração, se você não abrir com seu pai, vai ter que abrir com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra, e talvez não dê tempo de abrir, abre o coração, fala para o teu pai, pai, com todo amor, mas fala com amor, teu pai tomou muita burdoada na vida, não fala bicando, socando não, porque é difícil para a gente, como pai, ouvir com agressividade, uma coisa que vem de um filho, que você tem uma coisa, que nenhum pai quer, é ter falhado com o filho, ouvir que a gente falhou, é muito duro, então filho, prepara o caminho, amolece um pouquinho a situação, reconhece o que o pai, já fez de bom, reconhece o caráter do pai, reconhece uma dádiva do pai, reconhece um exemplo do pai, aí depois fala, mas pai, eu queria que você, passe disso na minha vida, talvez, na hora que você está fazendo, esse exercício que eu estou pedindo, você conclua, que teu pai te deu tudo, que você precisava, você que quer alguma coisa, que ele não tem para dar, mas em último lugar, é difícil, passar por cima das mágoas, e do orgulho, para dar lugar ao amor, se tem uma coisa, que aquele pai tinha direito de fazer, era falar assim, quem quer voltar? Você? Você quer voltar depois de me humilhar? Todo mundo aqui riu de mim no bairro? Você quer voltar depois de me xingar? Depois de levar a minha herança? Gastar tudo? Se tem um cara que tinha motivo, para dar lugar a sua mágoa, era esse pai, mas ele virou para o filho que voltou, e o filho falou, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, pai, deixa o céu trabalhar na fazenda, o pai abraça o filho, diz o texto que o pai beija o filho, ele abraça e beija, e fala, é o meu filho, você é o meu filho, gente, bota o anel de autoridade na mão dele, bota a sandália no pé dele, bota uma roupa nova nele, cuidem dele, mata o animal, churrasco para todo mundo, meu filho voltou, esse pai, passou por cima dos traumas e frustrações, esse pai, passou por cima das mágoas, filho, se você não passar por cima das mágoas, você nunca vai amar teu pai como você pode, pai, mãe, você nunca vai amar teu filho e tua filha como você pode, se você não passar por cima das mágoas, eu vi uma reportagem, na televisão linda, sobre, os filhos, e uma, abusados, e a moça foi abusada pelo pai dela, há anos e anos, no final da reportagem, perguntaram para ela assim, o teu pai parece que ele está vivendo na rua, ele perdeu tudo, e ela que foi abusada por muitos anos pelo pai, estuprada mesmo, perguntaram para ela, você gostaria de encontrar teu pai? Ela com lágrimas nos olhos, aquela moça que podia falar assim, ele está tendo o que ele merece, ela falou assim, eu quero, eu quero encontrar meu pai, e aí perguntou a repórter para ela, porquê você quer encontrar o seu pai? Sabe o que ela disse? Porque ele é meu pai, ela não sabia explicar, não tem explicação, ele me magoou, ele me maltratou, mas ele é meu pai, em último lugar, agora que é o último mesmo, é difícil, lidar com a frustração, de não ter mais tempo, para reconciliar com o seu pai, a história aqui, final feliz, ele se arrepende, ele volta, o pai está na janela, vê o filho voltando, meu filho, abraça, faz a festa para o filho, mas nem sempre, a história tem final feliz, é difícil, lidar com a frustração, a frustração, de não poder mais, pedir perdão para o pai, de não poder mais, pedir perdão para o filho, porque a morte, eu a vi, há duas semanas, atrás, um irresponsável, com um revólver, se ele puxa o gatilho, eu morri, você nunca sabe, qual o destino da sua vida, nossa vida, está amarrada, por um fio de cabelo, um pedaço de chumbo, isso arrebenta a qualquer momento, é difícil lidar, pastor, eu estou lidando com isso, meu pai morreu, e eu não tinha relacionamento com ele, eu estava brigado com ele, eu tenho uma notícia boa para você, eu tenho uma saída, eu tenho uma saída, você vai escrever uma carta para o seu pai, para o morto sim, ou para o filho que morreu, escreve, nessa carta, escreva tudo, o que você queria dizer, olho no olho, e depois, peça perdão para Deus, do que você fez, e diga a Deus, trabalha com a minha sinceridade, diante daquilo que eu poderia ter feito antes, e não fiz, mas aqui está meu coração, Deus vai curar você, bota tudo, faz de conta que Ele está ali, vai escrevendo, escreve tudo, bota para fora tudo, Deus vai tratar as suas entranhas, e Deus vai liberar essa dor no seu coração, para terminar, eu tenho um vídeo, vamos assistir, e aí, O que você quer dizer com mim, que as mulheres não se descançam com a cabeça. Mas eu, o que você quer dizer com a cabeça não se descançam com a cabeça. O que você quer dizer com a cabeça que não se descançam com a cabeça. Ya費 for Parque 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13. Algu handheld водou. O que você quer dizer com a cabeça que fez? Nevo... Garde para theresando uma b michbroken aqui,oum. Boa! Oi, opl اب clubs. Jesus, estou acaba dizendo que eu não conheço a cabeça que eu já fiquei estou прекрасizado. Eu já estava dizendo. E aí Então, não sei se eu falo ou se eu falo, mas não é uma coisa importante. Cada vez que tem um problema, meu pai vai estar lá, estar em frente ao meu lado. Eu aprendi a estudar em outros países. Meu pai disse que eu nunca me lembro, e tenho um bom dia com a minha vida com a minha casa. Alô? Alô, pô. Pô, como é? Pô. 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 P Pau não se sentiu. Mas quando se sentiu, não foi. Você tem que ser bem. Pau não se sentiu. Pau, eu quero que eu tenha gostado. Pau gosta de comer com o chão ou o chão. Pau, eu quero que eu tenha gostado. Pau não se sentiu. Pau, eu quero que eu tenha gostado. Eu não quero que eu tenha gostado. Pau! Pau não se sentiu. Pau, eu quero que eu tenha gostado. Pau, eu quero que eu tenha gostado. Pau... eu quero que eu tenha gostado. Não tem nada de verdade. e eu quero que você tenha gostado. Pau, eu quero que eu tenha gostado. Pau, eu quero que eu tenha gostado. Eu quero que você tenha gostado. Mas agora eu... Eu teimo este grupo XII. E aí... Eu quero que você tenha gostado. quero terminar essa mensagem dizendo que não há um pai aqui que quis errar com seus filhos talvez a gente não tenha conseguido acertar mas a gente nunca quis errar então pais se culpem menos e reconstruamos os elos da nossa paternidade filho tenho certeza que você queria que a sua família fosse muito linda mas talvez você também não tenha feito a sua parte que você possa hoje reconstruir os muros do relacionamento com seus pais facilite o caminho deles para entrar no seu universo porque sem a sua ajuda fica quase impossível adentrar o seu coração para terminar eu queria dizer que lá fora tem um monte de jovens que os seus pais nunca vão fazer isso por eles lá fora tem casais que ninguém vai cuidar deles lá fora tem um monte de gente que precisa de paternidade espiritual e se as nossas células não forem um lugar de cuidado de amor se não for um lugar em que a gente não está buscando gente perfeita mas está buscando gente amando gente e cuidando de gente talvez eles nunca tenham o sentido do que é o amor de um pai que mesmo perdendo a sua visão para que seu filho não perdesse a chance de terminar uma faculdade no exterior ele sempre tinha uma palavra de que estava tudo bem mas importante que o cuidado que ele precisava para ele era ver o seu filho chegando aonde um dia ele também queria chegar através de seu filho o sonho de um pai é que seu filho vá mais longe que ele o sonho de seu pai é que seu filho seja melhor que ele o sonho de um pai é que seu filho venha produzir honra na sua própria vida pelo jeito que ele decidiu viver que o sonho para o Lucas e para o Gabriel é o melhor dessa terra e é o melhor da eternidade mas como pai tenho minhas imitações mas o Deus Eterno esse pode me suprir e suprir meus filhos e suprir os seus filhos para que nem o diabo nem ninguém roube deles os sonhos que estão no coração de Deus o pai maior sobre eles feliz dia dos pais que Deus os abençoe agradeço Obrigado.